Sei muito bem dessa mina, a peça noi já conhece Sei muito bem dessa mina, a peça noi já conhece Ela pode te pôde, te pôde, te pôde. Would you out? I thought it was a lot better. It's in my pocket. In my pocket. It's in i pra raft. I. I. I know. I quite another eating. Tira que ela, tira 17, tira 17, ela, tira 17.